Todos pecaram, nenhum escapa, todos estão debaixo do pecado e destinados à morte eterna. Mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, ele vem resgatar esse pecador. Se você está hoje aqui e convicto de que você tem a vida eterna em Cristo Jesus, é porque ele revelou que você tinha uma natureza perversa, má e que o levava para o inferno e que agora em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, você recebeu a vida de Cristo. O evangelho puro e simples, éramos estranhos, inimigos no entendimento e ele nos fez seus amigos, seus amigos por meio do seu filho Jesus. Nós temos a redenção em Cristo Jesus e ninguém mais. Não por obras, não por algo que eu possa fazer ou tenha feito, nem de positivo ou de negativo, porque é pela graça que nós somos salvos.